Bom, Capsule, nós vamos falar agora do Zanin, que quase foi pego pela Polícia Federal que estava atrás do Marcos Duval. Caramba, que coisa curiosa. Vamos entender o que tem nessa história aqui? Não é nada demais não, tá? Mas mostra realmente como é que tem algumas pontas soltas essa indicação do Zanin, apesar de que parece que ele vai ser aprovado. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Speedrun do Molusco para acabar com o país, Bum das Comodities e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A Polícia Federal, vocês sabem, outro dia fez uma operação grande contra o Marcos Duval em vários endereços. Chegou a fazer a operação até em um motel por algum motivo, né? E tentando achar alguma coisa do Marcos Duval e coisa e tal. Bom, a gente não sabe ainda o que teve disso daí. Pode ficar tranquilo que as coisas que forem ruins para Bolsonaro vão rapidamente ser vazadas para a imprensa. A gente vai ficar sabendo. É lógico, a gente não vai ficar sabendo das outras coisas que não são ruins para Bolsonaro. Mas pelo menos parte das coisas que foram pegas pela polícia, em breve a gente vai ficar sabendo, né? Mas aí, olha que curioso, uma das medidas que foi determinada foi justamente a busca e apreensão no gabinete do senador Marcos Duval, né? E o que aconteceu? No momento que a Polícia Federal entrou no Senado para fazer essa busca e apreensão, o Zanin estava lá conversando com um outro senador, né? Não com o senador Marcos Duval. Ele estava vendo um outro senador lá, só que naquele momento, quando a polícia entra, ela bloqueia a coisa toda. Você não pode, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Porque havia o risco de alguém lá do... vamos supor, né? Por hipótese, que tivesse algum documento importante no escritório lá do Marcos Duval, né? Aí o assessor dele podia pegar aquilo e sair correndo, né? Então eles fecham o prédio todo, né? E aí, fecharam com o Zanin lá dentro. E o Zanin, na hora de sair, ia ser complicado, porque ele ia ter que sair, ia ter que passar pela imprensa, já pensou? Polícia Federal passando o Zanin, saindo atrás ali e, assim, não tem nada a ver, tá? Ele não estava, não tem nada a ver com o Marcos Duval, não estava no gabinete do Marcos Duval. Certamente, como todo candidato ao STF, ele tem que dar uma puxada de saco nos senadores, tem que visitar os senadores. Era isso que ele estava fazendo lá. Mas imagina as fotos nos jornais da Polícia Federal saindo do Senado e o Zanin saindo logo atrás. O pessoal percebeu o problema e deu um jeito dele descer por elevador da Câmara. Esse aqui é o prédio do Congresso Nacional, né? E essa parte que está virada para cima é a Câmara. Essa parte que está virada para baixo é o Senado. O que talvez vocês não saibam é que esse prédio daqui é o prédio da Câmara e esse prédio daqui é o prédio do Senado. Então, os gabinetes dos senadores ficam aqui, os gabinetes dos deputados, ou pelo menos alguns gabinetes de deputados ficam aqui, porque a verdade é que esse prédio ficou pequeno demais. Então, se você não aparece nessa foto aqui, mas mais para cá, aqui é o anexo da Câmara, é um prédio grandão, que você tem um subsolo que você chega lá no prédio. Enfim, tem toda uma outra área lá de gabinetes da Câmara. Mas, inicialmente, esse aqui é o prédio do Senado e esse aqui é o prédio da Câmara. O Zanin estava no prédio do Senado, que é onde foi a operação da Polícia Federal, porque o Marcos Duval é também senador. Aí, eles tiveram que liberar uma passagem de emergência aqui, porque essas passagens de emergência aqui não ficam normalmente abertas, não. Elas só se abrem em caso de emergência. Um incêndio, né? Pegou fogo, aí você tem como passar de um lado para o outro. Eles deram um jeito de acionar a emergência para o Zanin atravessar para o lado do Congresso, desculpa, da Câmara, para descer pelo elevador da Câmara. Aqui, ó. O advogado teve que usar a saída de emergência entre as duas torres do Congresso para descer pelo elevador da Câmara. O acesso ao local é restrito e, para liberar o Zanin, o alarme de incêndio foi disparado duas vezes para poder abrir as portas que permitem ele atravessar de um lado para o outro, só para não ter uma foto feia dele junto com a Polícia Federal lá no Senado. Eu fico me perguntando, será que isso aqui não está violando também a operação da Polícia Federal? Porque, né, tudo bem, a gente não sabe. Eu acho que o Zanin não tem nada a ver com o Marcos Duval, mas vai que... Quem garante que ele não pegou um documento lá no gabinete do Marcos Duval e não vazou para a Câmara do outro lado com um documento muito importante aí, coisa e tal, né? Quem garante? A polícia não sabe, né? Ele passou, desceu pelo outro lado, foi embora, ninguém viu, né? Enfim, eu não sei não. Eu acho que isso aqui meio que foi uma violação aí do princípio aí da ação policial, né? Deixaram o cara passar, né? Enfim, mas a verdade é que não vai ter muita chance, né? Esse cara vai virar o próximo ministro do Supremo, né? Já falei para vocês. Tem mais confusão com ele, a briga dele com o sogro dele. Parece que ambos tinham um escritório junto. Em determinado momento, eles separaram, fizeram a separação. Aí ele abriu um novo escritório. E aí o que acontece? Tinha... Cara, esse tipo de briga é muito comum com advogado, tá? Aí eles abriram o escritório junto, só que tinha uma ação da época que ele era ainda do escritório com o sogro dele. E essa ação é uma ação cara, uma ação com muito dinheiro, lá do Universal, Igreja Universal do Reino de Deus, com a Record e coisa e tal. E ele tinha direito a honorários. O juiz determinou pagamento de honorários para ele, só que aí, ou seja, pagou para a empresa anterior, né? Só que em sociedade de advogados, tipicamente as coisas são separadas. Embora seja uma sociedade, cada advogado tem os seus casos, né? É assim que é a maior parte dos lugares. Tem lugares que é diferente, mas a maior parte... Cada advogado tem os seus casos, então, em tese, a sucumbência, a indenização, a parte dele, deveria ir só para ele. Só que ele não estava mais no escritório. Aí, ou seja, essa que é a origem da briga, né? É uma briga para uma grana boa aqui, né? Enfim, a verdade é essa. O cara tem alguns rolos aí, mas é o que eu falei para vocês. Até a Damares Alves já falou que achou que ele é bom e coisa e tal. E por que a Damares Alves falou isso? Por que o Bolsonaro falou também que acha que não é prerrogativa do presidente, quem ele indicar, indicou e coisa e tal. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não querem comprar uma briga que eles sabem que vão perder. A verdade é essa, né? O governo tem ampla maioria no Senado. É o Senado que aprova o candidato ao STF, a Câmara. Se tivesse o pitaco da Câmara, a situação era outra. Mas como é só do Senado, o que o Bolsonaro, o pessoal do PL, deve ter visto? Olha só, eles têm maioria folgada, vão aprovar o cara com folga. Então, para que brigar? Para que comprar a briga? Isso é uma decisão que eu acho interessante. É bom que o pessoal do PL não entre nessa briga, porque essa ideia de que não vamos comprar briga de qualquer coisa é simplesmente inútil. Deixa o cara passar, né? Olha só, parece que já tem aqui vários partidos que já declararam voto a favor integralmente. O único partido que ficou integralmente contra é o Novo. O PL vai ficar de contra, vai votar contra, mas tem algumas dissidências e os outros partidos liberaram bancada ou então não vão dizer nada. Então, ou seja, certamente ele vai ser aprovado com muita facilidade. Então, para que comprar essa briga, né? Derrota certa, não vale a pena você brigar. Vão poupar forças para a próxima batalha, né? Que, aliás, está pintando ser interessante, você sabe, né? Porque o Lula vai ter mais uma vaga do STF para cumprir no segundo semestre. Essa vaga no STF parece que tem Flávio Dino querendo, Rodrigo Pacheco querendo e mais um monte de gente por trás dos panos querendo essa segunda vaga também. E também ainda tem a situação do pessoal que quer diversidade, que quer uma mulher, uma mulher negra, um negro, ou sei lá, um índio no STF, quer, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, vai ser divertido. Essa segunda tem batalha, essa segunda vai ser mais divertida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.